Esse é o terror da norte, zero um da putaria, porra Putaria, ae piranha, aquele nome que tu tá acostumado a ouvir na favela João Manconex, caralho De namoro eu tô tranquilo, de Roma se eu tô legal Tô tranquilo, tranquilo, de Roma se eu tô legal Não se coloca, amor, onde tem que só pôr o pau Não se coloca, amor, onde tem que só pôr o pau Tô tranquilo, tranquilo, de Roma se eu tô legal Tô tranquilo, tranquilo, de Roma se eu tô legal Não se coloca, amor, onde tem que só pôr o pau Coração aprende isso, coração aprende isso É só um lance, um vá-po-vapos, tem essa de compromisso Coração aprende isso, coração aprende isso É só um lance, um vá-po-vapos, tem essa de compromisso Comprom, 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 compromisso Só um lance, um vá-po-vapos, tem essa de compromisso Onde namoro eu tô tranquilo, de Roma se eu tô legal Tô tranquilo, tranquilo, de Roma se eu tô legal Não se coloca, amor, onde tem que só pôr o pau Não se coloca, amor, onde tem que só pôr o pau Tô tranquilo, tranquilo, de Roma se eu tô legal Tô tranquilo, tranquilo, de Roma se eu tô legal Não se coloca, amor, onde tem que só pôr o pau Coração aprende isso, coração aprende isso É só um lance, um vá-po-vapos, tem essa de compromisso Comprom, 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 compromisso Comprom, 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 compromisso É só um lance, um vá-po-vapos, tem essa de compromisso Aquele nome que tu tá acostumado a ouvir na favela João Manconex, caralho Caralho, caralho